Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, meu caro internauta, você que nos acompanha através do site www.olhajornalistico.com.br e através da Rede Mundial de Computadores. O Olhar Jornalístico continua aqui em Assis, na Itália. Nós, eu, Frei Márcio, Frei Silferrari também, está conosco. Nós estamos nos dirigindo até a Igreja de Santa Clara. Você bem sabe a história de Francisco e Clara. Francisco gostava muito de festas, Clara, sua amiga, uma jovem muito bonita, Francisco deixa a sua vida de festa e faz uma opção radical por Jesus Cristo. Logo em seguida, Clara, sua amiga, segue os passos do seu amigo Francisco. E nós estamos mostrando para você as imagens da cidade de Assis, cidade esta onde Francisco começava, onde Francisco costumava passar, no seu belo cavalo, homem de festa. E aqui é uma praça central e lá na frente nós temos a igreja onde nós vamos daqui a pouco de Santa Clara. Você viu os outros vídeos? Não? Procure aí no YouTube, no Google, Frei Petrônio em Assis. Frei Petrônio em Assis. Você vai poder encontrar todos os vídeos da nossa presença aqui na cidade de Assis, na cidade de Francisco. De Mulherengo, de Beberrão, a Segdô de Jesus Cristo. E aqui nós queremos fazer um convite para você, jovem. Que tal ser um frado e carmelita? Que tal ser um frado franciscano? Um padre diocesano? Não importa. Se franciscano, carmelita, diocesano, o importante é fazer a opção pelo Evangelho. Se você desejar conhecer os carmelitas, acesse o nosso site www.carmelitas.org.br Voltaremos daqui a pouco da cidade aqui de Assis. Bom dia, ouro, boa naceira, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite.